Operação Lava Jato, hoje mais três envolvidos prestaram depoimento à Polícia Federal em Curitiba. A defesa de Adarico Negromonte Filho, último foragido irmão do ex-ministro das cidades, afirmou que ele deve se entregar no início da semana que vem. E a defesa do doleiro Alberto Youssef negou que ele tem extorquido executivos envolvidos no escândalo. Um executivo da empreiteira Mendes Júnior, investigada por formação de cartel e corrupção, declarou ter pago R$ 8 milhões a Alberto Youssef e a Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento e refino da Petrobras. A propina estaria relacionada a contratos de uma refinaria na cidade de Araucária, no Paraná. Nesta quinta, a justiça bloqueou quase R$ 48 milhões de 16 envolvidos e três empresas. Mas na primeira varredura para o bloqueio das contas, uma surpresa. Só havia R$ 4,60 de saldo para o Defonso Colares Filho, ex-diretor da construtora Queiroz Galvão. Antes, ele disse à Polícia Federal que recebia R$ 3 milhões por ano. E as contas do lobista Fernando Baiano, de Valdir Lima Carreiro, presidente da IESA Óleo e Gás, e de Valmir Pinheiro Santana, executivo da UTC Participações, estavam zeradas, sem nenhum centavo. Isso impediu o bloqueio. A documentação enviada pelo Banco Central ao processo não permite saber se o rastreamento continua ou se os bloqueios param por aqui. Hoje, a Justiça Federal do Paraná também determinou a participação de quatro órgãos públicos na análise dos dados da operação. A Receita Federal deve averiguar possíveis crimes tributários cometidos pelos investigados. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, deve verificar se aconteceu formação de cartel. O Tribunal de Contas da União deve usar os dados para comprovação de superfaturamento na construção de refinarias. E a Controladoria Geral da União vai identificar os crimes atribuídos a cada empresa envolvida. Em Brasília, a presidente Dilma Rousseff falou sobre o combate à corrupção durante discurso na Conferência Nacional de Educação, mas sem citar nominalmente a Operação Lava Jato. A Polícia Federal e o Ministério Público, instituições do Estado brasileiro, estão investigando os corruptos e os corruptores. E não há qualquer tipo de pressão do governo para inibir as investigações. Obrigado. Obrigado.